Edelson Moura na TV Edelson Moura em você Olá meus queridos amigos e telespectadores de todo o Brasil Já está no ar o nosso programa de hoje Edelson Moura na TV Tudo bem com vocês? Graças a Deus Legal, eu quero agradecer a todos Todos os nossos telespectadores de todo o país Quero mandar um alô para Pernambuco Daqui a pouquinho eu vou chamar uma atração aí do estado de vocês Mandar um alô para Santa Catarina também Agradecer aos nossos telespectadores Porque daqui a pouco eu também estarei recebendo Uma atração de Santa Catarina Mas olha, vamos chamar agora os nossos convidados As pessoas que vão trabalhar conosco nesse programa Vem aí agora Brasil Edelson Moura na TV Edelson Moura em você Edelson Moura na TV Edelson Moura na TV Programa Edelson Moura vai começar Edelson Moura na TV Muito legal, muito bom mesmo Começando este programa alegre, muito divertido Muito obrigado aos meus amigos que vieram para colaborar conosco Eu vou trazer uma atração de Pernambuco Este rapaz é um pernambucano Que está fazendo muito sucesso no centro-oeste brasileiro E ele volta ao nosso programa Rafael Durand Lá no coração O que você me fez Não tem perdão A sua atitude Me machucou profundo Prefiro a solidão Se não me querias mais Eu seria bem capaz De lhe entender Mas você preferiu assim Fugiu e mentiu para mim Com outro você foi embora Mas você preferiu assim Fugiu e mentiu para mim Me trocou, me jogou fora Você é uma bandida É uma lusa perdida Você só me feriu E bagunçou a minha vida Me deu um tiro A queima roupa De repente ficou louca Nem sequer se decidiu Até as pedras se encontram O ditado assim diz Quero que seja feliz Conhece alguém que você quis Vou achar outra saída Sem você na minha vida Vou pensar mais em mim Se não me querias mais Eu seria bem capaz De lhe entender De lhe entender Mas você preferiu assim Fugiu e mentiu para mim Fugiu e mentiu para mim Com outro você foi embora Mas você preferiu para mim Mas você preferiu assim Fugiu e mentiu para mim Me deu um tiro Me deu um tiro Me deu um tiro A queima roupa De repente ficou louca Nem sequer se decidiu Até as pedras se encontram Até as pedras se encontram O ditado assim diz Quero que seja feliz Conhece alguém que você quis Vou achar outra saída Sem você na minha vida Vou pensar mais em mim Olha, Rafael Duran, pernambucano De Oroco Bodocô Mas tem Oroco também Tem Oroco também, né? Mas você é de Bodocô Eu sou de Bodocô Mas também faço parte de Oroco Que eu sou de Pernambuco, né? É todo mundo igual Vamos mandar um abraço Para Pernambuco Especialmente os meus amigos E ouvintes Que lá o programa de rádio Faz muito sucesso Com o Edelson Moura Em Garaiuns Em Oroco Por isso que eu falei de Oroco E Juí também, né? Com certeza eu tenho, Edelson Lá em Bodocô Minha família toda Está assistindo o seu programa Sempre assiste Mandar um alô Para a família do Rafael Que bom A gente receber esse pernambucano Que tem uma vasta experiência Em bandas de forró Você cantava forró? Eu nunca cantei forró, Edelson Você acredita? Só romântico? Só romântico E o que você fazia em banda? Quando o cara me chamava Para a banda de forró Eu falava o seguinte Eu vou Mas eu vou cantar O que você cantava Eu pensei que você trabalhava Em banda de forró Não era de forró Então? Era banda geral? Não, era banda de forró Mas eu falava Eu não vou cantar forró É só o seguinte Os cantores de forró Entram, depois eu entro Cantando música Cantava sertanejo Sertanejo Ah, esclarecido aí Olha, esse cantor E muitos outros Que fazem parte Aqui do nosso programa Os artistas Que habitualmente Você assiste aqui No programa Edelson Moura Nós fazemos parte De uma caravana Essa caravana A partir desse ano que vem Vai viajar pelo Brasil Que é a caravana Do Edelson Moura Marcelo José Léo Gin Rafael Duran Só gente boa Edelson Moura Nikita Enfim Os artistas Que se apresentam Hã? Carminha Você vai pra onde? Chefe Mas você tá lindo hoje Ah, obrigado Ai Você tá lindo demais Você quer ir Puxa saco Quer ir na caravana também Desculpa aí Tá Marina Não, você vai Vai sim Vai na caravana Rafael, você vai ficar com a gente A Marina também vai na caravana Vai na caravana também Todo mundo Tem que ir na frente Todo mundo vai Sente ali, Rafael Fica com a gente Você vai cantar mais daqui a pouco Porque agora Eu vou receber uma atração Que veio de Santa Santa Catarina É uma atração Que veio de Santa Catarina Ele veio especialmente Para participar do programa Edelson Moura na TV E do programa Do Marcelo José Na TV também Né Marcelo? É Marcelo José na TV? Marcelo José Marcelo José e convidados Eu posso dar o site? Posso dar o site? Pode, pode dar o site www.tvndenuncabrasil.com.br Toda quinta, 19 horas Legal, bacana Vou trazer então Para o palco do programa Edelson Moura Rogério Blum Chupole, sanfoneiro, chupole Só alegria hoje eu quero sentir Sair de casa pra esquecer o dia a dia Quero cantar, quero dançar, me divertir Ela me disse que hoje vem me encontrar E este momento estou esperando o ansioso Pra lhe abraçar, pra lhe beijar, dançar com ela E me mostrar o quanto sou carinhoso A vida é curta, a vida é boa, a vida é bela Cheio de amor, quero viver nos braços dela A vida é curta, a vida é boa, a vida é bela Cheio de amor, quero viver nos braços dela Puxo o chupole, tamponeiro, puxo o chupole Só alegria hoje eu quero sentir Sair de casa pra esquecer o dia a dia Quero cantar, quero dançar, me divertir Ela me disse que hoje vem me encontrar E este momento estou esperando o ansioso Pra lhe abraçar, pra lhe beijar, dançar com ela E me mostrar o quanto sou carinhoso A vida é curta, a vida é boa, a vida é bela Cheio de amor, quero viver nos braços dela A vida é curta, a vida é boa, a vida é bela Cheio de amor, quero viver nos braços dela A vida é curta, a vida é boa, a vida é bela A vida é curta, a vida é boa, a vida é bela Cheio de amor, quero viver nos braços dela A vida é curta, a vida é boa, a vida é bela Rogério Blum É uma longa história, né Rogério? E Nelson Moura, satisfação O prazer é todo nosso Grande alegria Santa Catarina você Santa Catarina Quando o Marcelo José me falou Rogério Blum, eu pensei comigo Eu já conheço esse nome Eu preciso me lembrar de onde Aí eu fui buscar na minha Porque a minha memória Ela é tipo, como é um pendrive, né? É um pendrive Eu vou, tem umas caixinhas no pendrive Que eu vou buscando E aí eu me lembrei do nome Rogério Blum De uma novela que você participou Eu estou enganado? Não, foram várias novelas Desde Partido Alto Até, aliás, Pouco Sobre Terra Até Partido Alto Cabocla, a novela mais importante Você participou dessas novelas? No início ao fim Estúpido, cupido Eu era Adalberto Eu era o primeiro que dizia assim Adalberto, presente Me diga uma coisa Conheci Celí Campello Que veio fazer uma participação especial Sim, deixa eu perguntar pra você uma coisa Hoje as novelas Eu não posso dizer que elas ganharam Uma queda Não foi uma subida, né? Porque naquele tempo as novelas estavam no auge Hoje o que a gente vê é uma queda vertiginosa nas novelas Eu quero te fazer uma pergunta Porque você é um ator, tem que aproveitar essa oportunidade E ao mesmo tempo A gente vê essas novelas hoje da Rede Record Fazendo um sucesso extraordinário Muito grande Sucesso enorme Com qualidade Qualidade muito boa E casos também que prendem a gente Exatamente Eu tive a oportunidade de assistir E estou assistindo Jesus Que é uma produção extraordinária A gente aqui Estamos falando De cultura Porque Cultura O Brasil precisa O Brasil precisa receber essas informações Mas eu pergunto a você Como ator Daquele tempo Que você é um ator É Velha Guarda que chama? Velha Guarda Da Velha Guarda Pra você Pra você Cresceu Ou diminuiu O mercado Na realidade O mercado O nosso mercado A novela brasileira É a melhor novela do mundo Verdade E a TV Globo Hoje a Record pegou o mesmo caminho Eu não posso assistir Jesus por falta de tempo Mas eu assisti muito o Rei Davi Que foi também outra produção Foi a primeira Extraordinária Na Rede Record É que é o seguinte As novelas antigamente Eu fui um repórter Na novela O Astro Eu gravei Perguntando Quem matou Salomão Aiala E a novela Deu um pico De 90 E não sei quanto Porcento E eu não podia Falar Ninguém Da novela Falava Quem matou Porque no último dia É que você ia saber Hoje a novela Você já sabe O que vai acontecer Já sabe Ele já conta Fulano morreu Outro casou com aquele Exatamente Mas vamos mudar de assunto de novela Vamos Para a música Vamos falar de música Você tem uma carreira musical também Antiga Uma carreira que vem de longe É a carreira começou em 85 A primeira música Aluga-se um coração Que eu andava muito triste Não tinha que fazer Alugar Aluga-se um coração Mas depois veio a Melô do ônibus E em seguida veio o nosso primeiro long play Longo caminhar Em 90 veio o segundo LP Procura-se um amor Eu ainda estava Ainda estava necessitado Caidinha Aquelas coisas que acontecem E o terceiro CD Veio no ano 2000 Pela gravadora Eldorado De São Paulo Aos amigos O que a gente tem de homenagear Aos amigos Depois do nosso pai Deus nosso pai Nosso senhor Jesus Cristo Aos amigos Devemos tudo aos amigos Aqui está o Marcelo José Sim Meu irmão Agora você E tantos outros E o que aconteceu Veio um novo CD Floripa Coração Homenageando A capital do estado De Santa Catarina E eu sou caparioca Catarinense Vim para São Paulo São Paulo, Rio de Janeiro E agora Feliz da vida A todos os amigos Estou em Brasília Adorando essa cidade E conhecendo Edelson Moro agora Chegou a minha vez Não é catituar Não é bajulação É uma verdade Te conheço Teu trabalho As tuas músicas Há muito tempo Que legal Graças a Deus Estou feliz hoje Por conhecê-lo pessoalmente Que legal Você vai sentar ali Vai ficar com a gente Nós vamos conversar mais daqui a pouco Eu faço um breve intervalo E volto dentro de instantes Com o programa Edelson Moura Na TV Até já Brasil Não existe coisa pior que sentir dor A dor incomoda Deixa a pessoa inquieta Muitas vezes nem dorme direito E ainda provoca insônia Agora você pode se livrar de tudo isso Como num toque de mágica É com o dor se foi Com ele a dor vai embora Dor se foi É o gel massageador Preparado com sete ervas Todas medicinais E próprias para o alívio imediato das dores Este produto É um lançamento exclusivo Saúde com beleza O produto que vamos anunciar agora Vai chamar sua atenção Milhares de pessoas já sonhavam com ele antes mesmo de sua chegada Agora chegou E o seu sonho tornou-se realidade O melhor produto para emagrecimento Ele mantém o metabolismo funcionando Para que haja maior queima calórica ao longo do dia Fornece mais disposição para as atividades diárias Além disso Ele é fonte de fibras Contribuindo para a redução do inchaço Regulando as funções intestinais Fit fino Elimina as gorduras mais rápido Ação detox Contém cromo Que ajuda a diminuir a vontade de doces Espalhe esta notícia Fit fino É o produto certo para ajudar você no emagrecimento Este é mais um produto exclusivo da saúde com beleza Procure nosso representante na sua cidade E não aceite imitações Peça também pelo nosso zap Meia um nove nove oito dezenove cinquenta e um cinquenta e um Programa Edelson Moura está no ar Já estamos de volta para todo o Brasil Com o programa Edelson Moura na TV Falando agora desse produto extraordinário da saúde com beleza Aliás, estes produtos extraordinários e exclusivos da saúde com beleza É claro que você já ouviu falar muito O mundo inteiro fala Ômegas 3, Ômegas 3, Ômegas 3 Aqui está Ômegas 3, 6 e 9 da saúde com beleza Ômegas Fan Este é o nosso lançamento Este ano agora Lançamos este produto novo Ômegas Fan Ele é um produto que você pode dizer assim Vou tomar porque vai me fazer muito bem Vai fazer bem as minhas artérias Com ômegas Fan Você vai estar protegendo todo o seu sistema circulatório Coração, artérias do cérebro Porque os ômegas são ácidos graxos que fazem uma eliminação de gorduras nocivas Gorduras perigosas à nossa saúde Muita gente tem infarto, tem derrame É pela falta dos ômegas que nós precisamos Todo ser humano precisa ômegas Fan da saúde com beleza Ômegas 3, 6 e 9 Este produto aqui contém também o óleo de peixe Mas tem muitas pessoas que elas não podem tomar o óleo de peixe Elas não se dão bem Algumas pessoas têm alergia Então a saúde com beleza pensando nessas pessoas Lançou também ômegas 3, 6 e 9 Que é o complexo Natu Inteiramente natural Então se você não pode tomar óleo de peixe Você pode tomar o complexo Natu Você vai se dar muito bem Ômegas 3, 6 e 9 Da saúde com beleza Ômegas Fan e complexo Natu Os melhores do Brasil E nós vamos continuar Trazendo mais uma atração No programa Edelson Moura na TV Esses cantores espetaculares Gostam muito da gente Eu também gosto muito deles Eles vieram de Goiânia No estado de Goiás Prestigiar o Edelson Moura E cantar para o Brasil inteiro Sim, porque o programa do Edelson Moura É ou não é Brasil? É ou não é Brasil? Vamos trazer Antônio Coelho e Beto Goiano As ondas do mar da vida Começaram a levantar Meu barco está em perigo Está quase a náufragar Estenda as suas mãos Deixa Cristo segurar É Ele que nos ajuda O grande mar a atravessar Levantam as tempestades Faz a gente assombrar Vento assopra muito forte Faz meu barco balançar Chame Cristo para o barco E não pode duvidar Pois é mesmo nesta hora Que tudo pode acalmar Fez o mar abriu Fez o mar fechar Até no deserto Contigo ele está Uma grande nuvem Para o sol tapar Coluna de fogo Coluna de fogo Para clarear E uma grande rocha Fez água jorrar Esse é o nosso Deus Nem eu posso confiar Ninguém pode impedir Quando Deus quer operar Em uma grande batalha Em uma grande batalha Ele fez o sol parar Na fornalha aquecida Três jovens a passear Para a surpresa do rei O quarto homem estava lá Daniel dentro da cova Fez os leões jejumar Ele azorou com fé Pôde ver Deus alterar Viram fogo lá do céu Até a água devorar Para o homem é impossível Mas pra Deus nada será Ele abre porta Faz porta fechar Derruba as muralhas Pra você passar Atrai nas estradas Nada pra você andar Ele te encoraja Pra você chegar Enviou seu filho Só pra nos salvar Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Nele eu posso confiar Eita Eita bumbo raibão Deixa eu passar aqui Pra cumprimentar Esse cidadão Pra mim é um motivo de alegria Muito grande Estar aqui com você Você vim de Goiás pra cá Já pagou a viagem Já... Muito bom Como é que se diz assim? O programa ganhou uma outra Conotação Porque Goiás é o cereiro Da música sertaneja É verdade E cada vez que chega Uma dupla de Goiás aqui Eu digo pronto O programa vai estremecer É porque nós de Goiás Porque Brasília É claro É um pedaço de Goiás Ou não É verdade Brasília é o quintal de Goiás É verdade É o quintal É o quintal ou é a praça? É o quintal ou é a praça? É a praça É a praça de Goiás E vocês? Esse é o disco novo É Deus, pra nós é um prazerão muito grande Estar aqui com você mais uma vez Esse é o nosso lançamento Nós estivemos aqui lançando o Vim Buscar Minha Benção Deixa eu chamar a Marina aqui Pra gente mostrar o CD E esse Esse é o nosso Deus É o título do CD Com músicas variadas Vários estilos Temos aqui uma música que depois vamos cantar Também é uma homenagem às mulheres Os casais, namorados Sim, sim E é uma música romântica Nós vamos cantar depois Legal Bem diversificado o CD Que bom, que bom Você me falaram A produção falou assim Disse, olha O Beto Goiano disse Juntamente com o Antônio Coelho Que se eles não forem aí lançar o disco Não tem É verdade Não tem sentido Eles vão desmanchar o CD Tem que começar aqui Eu não acreditei Essa é a última vez que nós vimos É Eu recebi no WhatsApp de todo o Brasil É mesmo? Até da Amazônia teve alguém que Mandou uma mensagem Inclusive quero mandar um abraço pra minha irmã Porque ela não perde um programa E ela tá onde? Ela mora Itaberaí, Goiás Itaberaí Meu abraço aos goianos de Itaberaí Que coisa boa E dá um abraço também nessa Ovo bonito aqui da mesa Essa galera É cumprimentar Gente boa Canta demais esse cabra Esse aqui ó Vocês vão sentar ali Marina Eu vou todo ano Sando de cantar E me passam muitos dias lá Legal Você vai sentar ali Junto com ele Ficar ali com a gente E daqui a pouco Nós vamos cantar mais E conversar novamente Tá combinado Tá bom? Certinho Eu vou falar mais uma vez Eu quero que a Marina Traga aqui pra mim O hidratante facial Isso, isso aí Traga pra mim aqui Porque esse produto Nós mudamos a embalagem Ele é um creme Que eu uso na pele Porque ele protege Contra envelhecimento Por isso que o Edelson Moura Tá sempre jovem Sempre novinho Usando o creme facial Da saúde com beleza Com ômega 3, 6, 7 e 9 Então pra você ver Como os ômega são potentes Porque deixa o rosto do Edelson Moura Parecendo que ele tem 20 anos de idade Você para, viu Carminha Você para Deixa eu falar direitinho aqui Porque nós usamos, né Marina O creme hidratante facial Ela falou que eu fico parecendo um bebê Né? É verdade Então use você também O creme hidratante facial Da saúde com beleza Com ômega 3, 6, 7 e 9 Com óleo de avestruz Vamos anunciar o nosso site de compras Você pode comprar pelo site Hoje também temos o nosso plantão de vendas Que está atendendo todo mundo Que manda mensagem pelo zap Olha aqui o zap Da saúde com beleza Se você quiser fazer o seu pedido Mande uma mensagem E a galera vai entrar em contato com você Nós ligamos pra você Deixa só mensagem Quero adquirir os produtos da saúde com beleza A nossa equipe vai entrando em contato com essas pessoas Porque o nosso programa passa em todo o Brasil Mais de 3 milhões de mensagens A gente não dá conta de atender todo mundo num dia só Então nós temos os nossos atendentes Que ficam à disposição Vai atendendo um por um De domingo, segunda, terça, quarta, quinta E vai atendendo a semana toda Saúde com beleza Mais saúde e beleza para a sua vida Obrigado Marina E eu vou trazer mais uma atração Vem aí no nosso palco Adriano Solto Por que fugir se pode amar Mas dessa vez vou te explicar Porque te amo Brigas não vão pra mim Quero te amar assim Não me faça infeliz Amor não faço assim Sempre te amei Só quero o seu amor Não quero a dor Não me convém Vem me amar Não acabou pra mim Mas por favor amor Eu lhe peço Não faz assim Não faz assim Sempre a gente Algumas brincas Isso é comum Em nenhum casal Só tem prazer O melhor da nossa vida É depois o amor E viver É demais o nosso amor Eu e você Sempre te amei Só quero o seu amor Só quero o seu amor Eu e você Sempre a gente Eu e você No palco do programa E se o Edelson Moura Pessoalmente Não pessoalmente É a primeira vez É um privilégio Só de nome Só de nome Só de nome Assiste o seu programa Sempre assiste Sempre assiste Com certeza Como é que você faz no Gama Pra assistir o meu programa lá Eu tenho uma rede Na internet Tem Sky É de tal Pela Sky Também Você assiste Legal Muito bom Você vai ficar conosco Eu vou chamar Um breve intervalo Volto dentro de instantes Com o programa Edelson Moura Na TV Até já Brasil Programa Edelson Moura Volta já A saúde com beleza Apresenta Dori O toque de ouro Finalizador Para deixar seus cabelos Encantadores Dori Desenvolvido Para dar um toque especial Nos seus cabelos Reduzindo a porosidade E fornecendo Um condicionamento Substancial Dori Sensação de maciez Desembaraça Condiciona os fios Melhora o penteado E ainda realiza Uma reposição nutritiva Com efeito 100% brilhante Dori Vai deixar um delicado Perfume Com fragrâncias Que irão surpreender Procure o nosso Representante Saúde com beleza Na sua cidade Peça este produto Exclusivo De nossa empresa Ou compre pelo site Saúde com beleza Ponto com ponto br WhatsApp meia um Nove noventa e oito Dezenove cinquenta e um Cinquenta e um Quando os cabelos Começam a cair Pode ter certeza Seu corpo está precisando De vitaminas essenciais A saúde com beleza Tem o produto certo Para resolver esta situação Calibre Estimula o crescimento Saudável dos cabelos Com fios resistentes E brilhantes Também ajuda a fortalecer As unhas E manter sua pele Com aparência jovem E revitalizada Seu cabelo está caindo Calibre Com apenas uma cápsula Por dia Seu cabelo cresce mais rápido Com muito mais força E beleza Calibre O polivitamínico Que a saúde com beleza Recomenda Procure o nosso Representante na sua cidade Ou compre pelo site Saúde com beleza Ponto com ponto br WhatsApp meia um Nove nove oito Um nove cinco um Um cinco um Calibre Voltamos com o programa Edelson Moura Para todo o Brasil Ao meu lado aqui Adriano Souto Eu chamei o intervalo Queria saber mais de você Esse é o primeiro trabalho seu? É o primeiro disco? Esse é o terceiro trabalho meu É o terceiro disco já? Que bom, que legal E está finalizado já ou está terminando? Estou terminando de concluir o trabalho É Graças a Deus Quando tiver outras músicas Você vai voltar aqui Para mim é um bom Mostrar outras músicas Para o público brasileiro Né? Com certeza E fique com a gente Sente ali ao lado do Rafael Porque eu quero chamar agora Esse rapaz para cantar de novo Explorar você um pouco mais Esse pernambucano de Bodocó Bodocó Pernambuco Bodocó Pernambuco Para todo o Brasil Fala nisso Você sabe que eu Quando eu era garoto A minha mãe Ela Tinha muito menino em casa Né? É normal Tinha os caminhoneiros Que moravam lá na minha cidade Aí quando eles não queriam viajar sozinhos Aí O caminhoneiro ia lá em casa Buscar menino Para poder viajar junto Para Não andar só Que o caminhoneiro não gosta mesmo De andar sozinho Aí quando o caminhão buzinava Eu era o primeiro moleque Que chegava Na porta Doido para ir Para passear de caminhão Pelo mundo Aí a mãe Vai com Deus Aí Como se quisesse Se livrar da gente Aí Eu fui para Pernambuco Petrolina De um lado Juazeiro do outro E eu Fiquei Nessa cidade De Petrolina Cinco dias Então aquela música Que o Zezé de Camargo Canta no dia que eu saí de casa Na verdade Com você seria assim No dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Vá com Deus Exato Vamos cantar com Rafael Duran No programa É Delson Moura Na TV Tadinho Veja só você O que aconteceu Você vivia reclamando Que eu não era homem Pra te merecer Dizendo pras amigas Que vivia infeliz Que eu não era o cara Certo pra você Me humilhou Me jogou no chão E eu canso em dono Mas pago pra ver Eu encontro outra Ai, cê vai beber Ai, cê vai chorar Pedi pra voltar Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Ai, cê vai beber Ai, cê vai chorar Pedi pra voltar Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Com Rafael Duran Cê vai beber trem Dizendo pras amigas Dizendo pras amigas Que vivia infeliz Que eu não era o cara Certo pra você Me humilhou Me jogou Me jogou no chão Eu canso em dono Mas pago pra ver Eu encontro outra Ai, cê vai chorar Ai, cê vai chorar Quando me ver com alta Vai valorizar O que perdeu O que perdeu Era seu Hoje não é mais Ai, cê vai beber Ai, cê vai chorar Pedi pra voltar Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Ai, cê vai beber Ai, cê vai chorar Pedi pra voltar Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Ai, cê vai beber Ai, cê vai chorar Pedi pra voltar Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Rafael Duran Para todo o Brasil Olha, já está aqui Já está aqui o telefone do Rafael O zap do Rafael Nós vamos mais uma vez Mandar o nosso abração Para os pernambucanos Que esse programa chega lá E bate forte No estado inteiro de Pernambuco Top demais, Adel Não só Pernambuco Mas como Brasil inteiro Goiás, Minas Gerais Estado da Bahia inteiro É verdade que quando você vem aqui Umas 40 moças Mandam propostas de casamento Para você Eu fiquei sabendo disso Carminha me falou, né Carminha Como é que é, Carminha Essa proposta de casamento Que o Rafael Duran recebe O povo manda mensagem Para ele, é? Nossa, tem mais de duas mil mensagens Jura? Juro Proposta de casamento Proposta de casamento Aparece uma mulher rica Fazendeirona, não? É, tem umas fazendeiras aí Do lado aí de Goiás Mas ele já é casado Não pode, não é, Rafael? Não, não, não Ainda não Não, solteiro? Não, solteiro Ah, Rafael Eu estou de olho Fazendeiras de Pernambuco Não, de Goiás Eu acho que essa propaganda Está quase enganosa Rafael O telefone está aqui As mensagens podem chegar Eu agora vou trazer aqui no palco Senta lá Aquela fera ali? Aquela fera Poxa Porque agora é a hora Dos alocinhos Do Edelcinho Brasil Alô, compadre Alô, comadre Corre na cozinha Pega logo um docinho Para adoçar sua boca Que chegou a hora Do alocinho Do Edelcinho É agora Marcelo José gosta, né? Gosto, gosto Vamos lá Aqui é o Derson De Rio Pomba Minas Gerais Estamos ligados No seu programa Minha esposa Josi Minha filha Ana Júlia Os gêmeos Caio, Arthur E eu Parabéns pelo programa As crianças ficam quietinhas Assistindo a Delson Moura Que legal Coisa boa Maria Antônia De Lago Verde No Maranhão Alô, José Maia Colniza Mato Grosso Que bom Alô para a Colniza Estou ligado no seu programa Aqui é Reginaldo De Santa Inês Também no Maranhão Maranhão Santa Inês Um abraço a todos vocês Obrigado Maicon dos Santos De Blumenau Santa Catarina Beleza Estamos chegando em Santa Catarina Obrigado Blumenau Muito obrigado Alô Antônio Elias E família De Salgueiro Pernambuco Terra do Nosso querido Cantor Lá de Bodocó Você está pensando o que Eu chego lá Eu chego lá Você vai ver Alô Francisca Caxias De Maranhão Sou sua fã Geraldo de Uba Minas Gerais Assisto todos os domingos Seu fã Coisa boa Muito obrigado Vilma E Tinga Maranhão Alô para sua mãe Francisca Sua irmã Alzeny E toda a família Que mora em Manaus Amazonas Obrigado Manaus Terra dos bois Bumbás Caprichoso e garantido Um abração para aquela galera Dos bois Bumbás Você sabia que eu devo mandar agora Um abraço para Parintins Que eu sou cidadão Parintinense Com muito orgulho Opa Obrigado a vocês de Parintins Que é a minha terra Porque quando você E você foi homenageado lá Foi E recebeu o título de cidadania Da Câmara de Vereadores De Parintins Com muito orgulho Próximo ano eu estou em Parintins Viu chefe Vamos Eu vou com você Vamos lá Raimundin Fortaleza dos Nogueiras Maranhão Olha só Marcelina Estreito Maranhão Sou sua fã E meu esposo Jorge Não perdemos também O seu programa Que bacana Vamos acabando com os alôzinhos de hoje Quanta gente pelo Brasil Assistindo a Edelson Moura Mais muita Salva de palmas para o Brasil Gente Isso aí Maravilha Se liga Brasil Edelson Moura Somos fã do seu programa Manda um alô para nós aqui em Itaporã Mato Grosso do Sul Beleza E o nosso último alôzinho de hoje para encerrarmos Aldeides de Colinas Seu programa cada dia melhor Edelson Canta para a gente a música menina Beleza Para quem é a pessoa Aldeides de Colinas Aldeides de Colinas Na voz bonita e romântica Deste apresentador que vos fala Edelson Moura Fui, bebê Tchau Menina, não me olhe assim, por favor Menina, eu estou querendo te chamar de pôr Pegue em minhas mãos, perceba todo o meu calor Menina, nos meus olhos veja a fagulha do amor Acabe logo de uma vez com a minha solidão Menina que já conheceu tantos amores, mãos Não deixe que se apague a chama da minha coagulha Mas deixe-me fazer morada no seu coração Menina, enquanto uma estrela tímida brilhar no céu Eu juro pela minha vida Que serei só sei, não deixe tanta coisa linda Pra viver depois Menina, no céu da sua boca linda Eu quero me perder Enquanto Deus me der a vida Eu hei de amar você Em algum lugar eu sei que existe um mundo pra nós dois Acabe logo de uma vez com a minha solidão Menina, eu estou querendo te chamar de pôr Menina que já conheceu tantos amores, mãos Menina, eu estou querendo te chamar de pôr Não deixe que se apague a chama da minha coagulha Não deixe que se apague a chama da minha coagulha Não deixe tanta coisa linda pra viver depois Menina, no céu da sua boca linda Eu quero me perder Enquanto Deus me der a vida Eu hei de amar você Em algum lugar eu sei que existe um mundo pra nós dois Ômegas Fã O mais revolucionário produto que a Saúde Com Beleza acaba de lançar Os ômegas 3, 6 e 9 são gorduras saudáveis Que servem principalmente para prevenir derrames, infartos e tromboses Atuando sobretudo na redução das taxas de mau colesterol e triglicerídeos sanguíneos Além disso, os ômegas 3, 6 e 9 são essenciais para a construção da membrana celular Trazem benefícios para pele, sistema imunológico e emagrecimento Contribuindo de diversas formas para o bom funcionamento do organismo Ômegas Fã da Saúde Com Beleza O mundo inteiro já sabe dos muitos benefícios dos ômegas 3 Mas preste atenção neste detalhe Ômegas Fã não é somente ômegas 3 Ômegas Fã são ômegas 3, 6 e 9 Com este produto, sua saúde vai agradecer muito mais Saúde Com Beleza Procure nosso representante na sua cidade Ou faça sua compra pelo nosso site SaúdeComBeleza.com.br Nosso WhatsApp 619-9819-5151 A Saúde Com Beleza apresenta o produto que todos estavam esperando Truque, o tônico sexual do momento Vamos aumentar o desejo de ser feliz utilizando dois comprimidos por dia do truque É como o desunitado Aqui está o truque Além desta função, ele baixa o colesterol, os triglicerídeos, combate anemia, pressão alta, enxaqueca, depressão, ácido úrico, é digestivo, diurético e faz uma verdadeira revolução no aumento da atividade sexual Compre o truque Deixe na cabeceira de sua cama Tome um comprimido quando acordar e outro antes de dormir Se você colocar este hábito em prática, Deus em potência sexual Aí está o truque Ah, mas não podemos esquecer de um detalhe Truque não é somente para homens Presentei também a sua companheira com frasco Pois ele regula o ciclo menstrual Auxilia no tratamento hormonal, no aumento da fertilidade e na secura vaginal Reduzindo os sintomas da TPM, menopausa, calor e irritação Truque é exclusivo da Saúde com Beleza Procure o nosso representante na sua cidade Ou compre pelo nosso site Saúdecombeleza.com.br Ou pelo zap 61998195151 Já estamos de volta para todo o Brasil com o programa Edelson Moura na TV Gente, olha que maravilha Vocês sabem o que significa isso? Isso aqui é uma beleza É a parafina de Urucum da Saúde com Beleza A parafina de Urucum Ela faz uma hidratação profunda na pele Eu não conheço Até hoje não conheci Porque eu faço os testes dos produtos da Saúde com Beleza Eu sou o cobaia, né Marina? Esse aqui Eu uso direto É o creme hidratante de parafina de Urucum Se você for diabético Você sabe o que eu estou falando Todo diabético tem a pele ressecadinha Não é aquele sofrimento com o ressecamento da pele Os pés ficam ressecados A parafina de Urucum Vai resolver esse problema para você Você vai ficar com os pés macios Olha, os meus pés Eles são tão macios Que quando eu vou dormir A minha esposa fica o tempo inteiro pedindo Para eu ficar encostando o pezinho nela E é tão cheiroso A parafina de Urucum cheira tanto O perfume é tão gostoso Tão gostoso Que ela quer ficar o tempo inteiro cheirando o meu corpo Quando eu passo a parafina de Urucum Da Saúde com Beleza Então aqui está Você pode adquirir pelo nosso site Saúdecombeleza.com.br Ou ainda Através dos nossos representantes Em várias cidades brasileiras Tem mais um detalhe Se você passar A parafina de Urucum E quiser pegar um bronzeado legal Você fica meia horinha no sol Não fica mais Não pode ficar muito tempo Porque ela mantém um bronzeado bonito Ela deixa um bronzeado bonito Mas você não pode ficar muito tempo no sol Ela é ótima também para bronzear As mulheres sabem do que o Edelson Moura está falando Esta é a parafina de Urucum Da Saúde com Beleza Eu vou agora trazer de volta ao palco A nossa dupla É Vamos lá Vamos cantar Vamos falar mais um pouquinho aqui Desse trabalho de vocês O Antônio parece que queria falar alguma coisa Né Antônio? Vai Vamos cantar agora uma música? Sim A música romântica Nós queremos oferecer ela para todos os apaixonados O Brasil inteiro Inclusive para a Carminha que é a mais apaixonada A mais apaixonada Está pronto Você acertou A mais apaixonada Já que você estava falando em beleza Então essa música está no nosso CD É a faixa 6 Presente de Deus Que são as mulheres para nós Traga o CD Traga o CD novamente Marina Por favor Vamos mostrar Esse trabalho Deixa eu segurar aqui para mim Isso Quero mostrar aqui Porque eu gosto de pegar o CD Para dar sorte à pessoa E esse é seu Esse é meu né Antônio Coelho e Beto Goiano Esse como é que está escrito aqui Esse como é que está escrito aqui O título Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus E agora nós vamos cantar Esse é o nosso Deus Vai cantar essa música Não Nós cantamos ela A 6 agora Presente de Deus A 6 que é o presente de Deus Presente de Deus Para todo o Brasil Antônio Coelho e Beto Goiano Deus te fez e me deu de presente Alma gêmea do meu ser vivente Eu não sei o que eu ia fazer Se não fosse você Isso estou ciente No passado não muito distante Ao te ver me senti envolvente Coração bateu acelerado Ficou agitado no peito Adolescente Você é aquela pessoa Que me ensinou a sorrir Agradeço meu Deus poderoso Por trazer você Pra viver junto a mim Você é aquela pessoa Que me ensinou a sorrir Agradeço meu Deus poderoso Por trazer você Pra viver junto a mim Deus te fez e me deu de presente Alma gêmea do meu ser vivente Eu não sei o que eu ia fazer Se não fosse você Isso estou ciente No passado não muito distante Ao te ver me senti envolvente Coração bateu acelerado Ficou agitado E coaginado no peito Adolescente Você é aquela pessoa Que me ensinou a sorrir Agradeço ao meu Deus poderoso Por trazer você pra viver junto a mim Você é aquela pessoa Que me ensinou a sorrir Agradeço ao meu Deus poderoso Por trazer você pra viver junto a mim Junto a mim Junto a mim Junto a mim Brasil são bem bom Obrigado Obrigado, obrigado O Brasil só presta Obrigado pelo carinho de todos vocês Por causa dessa diversidade Por causa dessa riqueza musical O Brasil só presta por isso Meus amigos, vocês vão continuar sentadinhos ali Eu vou conversar agora com essa turma daqui Porque essa turma tem me dado um trabalho muito grande Andreone, você como chefe dessa equipe Você precisa Não, o Marcelo O Marcelo é chefe Quando o Andreone não está Não, o Marcelo é chefe da fofoca Eu sou da mesa Você é o chefe da mesa Você precisa dar um jeito De providenciar roupas mais adequadas Pra Carminha Porque ela fica se fechando ali Tá abutuando agora Mas estava tudo aberto É, exatamente E você, como é que está? Me conta toda a sua vida Sua história Seu pai, como é que está de saúde? Está bem, está melhorando cada vez mais Graças a Deus Não tem coisa melhor no mundo Do que a gente colocar as pessoas Nas mãos de Deus Que ele sabe exatamente o que faz E um grande exemplo que eu deixo pras pessoas É que em todo o Brasil Que cuidem dos seus pais Cuidem das suas mães Cuidem das pessoas a quem vocês amam Porque tudo passa E a gente só leva essas coisas boas É verdade Que é cuidar do nosso pai e da nossa mãe É isso que eu deixo pra vocês É verdade Carminha Senhor Eu brinco com você Mas eu te amo muito Eu te amo muito mais É Falso Eu te amo demais Nós nos amamos Nós nos amamos tanto E você hoje está lindo demais Muito obrigado, Carminha Muito obrigado Aproveitar que Marina não está aqui, né? Sim Marina tem ciúme, né? Pronto Ela já está, viu, Carminha? Pode continuar Eu falei que você está muito linda, Marina Muito obrigada, tá? Você está muito linda Depois essa mulher perde os dentes Não sabe porquê Não sabe porquê que acontece, né, Marina? Marcelo, muito obrigado mais uma vez por ter vindo Eu que agradeço a você Eu fiquei sabendo que um ônibus passou por cima do seu carro Pois é, rapaz É Mas não foi nada grave Quase que eu saí Me jogou pra acostamento, né? Sim Eu saí, ele veio junto Mas ele veio na doida, assim, e se jogou por cima de você Descendo ali a Candangolândia, né? Que você sabe que eu moro na Candangolândia Da cidade mais calma do Distrito Federal Mas você foi atropelado por um ônibus E o pior Eu estava no Uber O que que é isso? Você sabe que eu faço Uber nas horas vagas, né? Sim Que legal E aí eu estava com a cliente do Uber Foi um susto danado A mulher quase morre Diz que a véia quase Quase morreu também, né? Quase morreu também Eu quero que eu possa mandar um alô aqui? Pode É, pra Ilza Do Angico Formosa 2 Em Caetité, na Bahia Ilza Formosa 2 Caetité Bahia Angico Formosa 2 Em Caetité, na Bahia Que legal Que bom Aproveitar pra mandar um alô aí pros meus fãs de todo o Brasil Sim Está Está cada dia melhor, né? Graças a Deus E repetindo, www.tvndeduncabrasil.com.br Ele fica aproveitando Tudo aqui da 19h Ele fica aproveitando o programa do Edelson Moura Pra poder divulgar o programa dele Cida Oi, Edelson Como é que está a Luziânia? Como é que está a Goiás? Tudo bem, graças a Deus O pessoal lá está te assistindo bastante Inclusive o pessoal liga perguntando Como é que assiste o Edelson Moura Gente, quem tem parabólica O interior lá está assistindo E quem paga a Sky Sim O pacote completo também assiste o Edelson Moura Mas você sabe que eu vou colocar uma repetidora da Rede Família em Brasília Amém Eu vou falar com o Bispo Edir Macedo Pra gente colocar uma RTV aqui em Brasília Pra gente repetir a Rede Família Isso aí Nesse prédio lindo e maravilhoso do Edelson Moura Pra gente colocar a Rede Família em nossa cidade Que todo mundo cobra isso, né? Gente, eu vou embora Cadê o... Vem cá, Rogério Blum Venha encerrar esse programa comigo Traga aqui rapidamente a caixinha Do CD do Rogério Que ele trouxe de presente pra nós Aqui é uma coletânea, né? Uma coletânea com os quatro CDs do Rogério Blum Pela gravadora Alegreto Para todo o Brasil E também pelo telefone Nós vendemos esse CD Legal Agora que a coisa vai embora Está aqui o telefone do Rogério Pode mandar a coletânea para qualquer lugar do Brasil Gente, eu me despeço de todos vocês Agradeço aos meus amigos A todos os nossos artistas que vieram aqui A brilhantar mais um programa do Edelson Moura na TV Semana que vem Eu tenho atrações extraordinárias Já quero deixar anunciado aqui pra vocês Não perderem o programa da semana que vem Obrigado, Rogério Obrigado a todo o Brasil Obrigado a todos vocês E até a semana que vem Com mais um programa Edelson Moura na TV Hoje vou me divertir Nessa festa eu quero ir Que é a maior da região Com chapéu e roupa nova Quero assistir as provas Que é a maior atração Quero ver o boi pulando E o cavalo corcoveando No braço forte